Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hélder Amaral, agradecer-lhe também as questões que colocou, mas deixe-me dizer-lhe que também usou de alguma imaginação na intervenção para procurar esquecer alguns dados que eu reconheci. Mas eu notei uma coisa, é que eu disse ali daquela tribuna que o Partido Socialista não faltava a nenhum diálogo. E notei bem que o CDS e o Partido Social Democrata não contrariaram nada daquilo que eu referi sobre o mito do diálogo e do consenso e nomeadamente não disseram nada que contrariasse aquilo que nós dissemos sobre o DEL, sobre as revisões do Morando, sobre o encerramento dos tribunais, sobre a salvaguarda dos interesses estratégicos, sobre os fundos comunitários. Tomamos boa nota e esperemos que esta concordância sirva para influenciar o Governo nessa matéria. Porque palavras do Governo sobre essa matéria, como tenho dito várias vezes, leva-se o vento porque fala muito, mas não resolve nada e não dialoga nada e não houve nada do que dizem as oposições. Sr. Deputado Helder Amaral, muito sinteticamente sobre alguns aspectos. Desemprego, claro que é positivo que o desemprego tenha baixado ainda coligeiramente, mas é negativo a imigração, é negativo os inativos que deixaram de trabalhar, é negativo o trabalho precário, é negativo o número de empregados cair para valores de há 19 anos. Claro que é melhor ter um déficit de 5% do que 5,5%, mas também é verdade como é que o atingiram e tínhamos as metas de 3, de 4,5%, de 5,5%. É negativo que a dívida pública continua a aumentar. É negativo que há alguns setores que preocupam o Sr. Deputado Helder Amaral e que eu sei que preocupam o CDS, continuem com valores absolutamente negativos ao nível de índice de produção, de criação de emprego, de remunerações, por exemplo a construção civil, por exemplo ao nível dos serviços. Já nem lhe quero falar da restauração, do IVA da restauração, em que o CDS perde essas batalhas e os efeitos que têm negativos para as doenças dos sólidos no emprego. E também já não lhe quero falar no aumento do salário mínimo, que também muito defendido e aí em convergência com o Partido Socialista, mas que o CDS não consegue vingar essas teses no Governo. Termino, Sr. Presidente, dizendo aquilo que disse no início. O Partido Socialista nunca falta a Portugal, aos portugueses, trabalha em soluções e nunca falta a nenhum diálogos. Mas o Governo que governe, que procure dialogar a sério e que se deixe do mito do Oasis e que se deixe da propaganda.